Terra do Cacau, no momento, no Museu da Capitania de Ilhéus. Aqui era uma prefeitura desde 1907. Está se tornando museu há três anos atrás para cá. Pois bem. Ilhéus é uma terra de muitas histórias, de poetas, artistas clássicos, músicos, contistas, romancistas. Vivo para o poeta, eis um poema para Jorge. Jorge contou dos colonelos coisas e coisas de arrepiar. Jagunços de aluguéis quiseram Jorge cocaiar. Jorge antes, tão amado, Luiz Ilhéus teve de arribar. Jagunço, Gabriela, Alugados, Batacã, Coromel. Mil histórias a contar. Jorge das Letras, o menestrel. Logo, picurado com amado, retornou ao seu chão para ser aclamado como grande cidadão. O nosso Jorge, o bem amado. José Delmo, poema para Jorge, 2012. Quando Jorge fez 100 anos de aniversário. Olha só, eu sou um artor poeta, cantador de história da cultura popular. Daquele artista que luta para que todos possam participar da cultura. Eu sobrevivo com o meu chapéu. Ninguém, claro, é obrigado a contribuir. Vou deixar ele ali naquela cadeira. Quem quiser contribuir, a gente agradece. Não mais, sejam todos bem-vindos e curtam bem a estragem de vocês, bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.